Estamos aqui mais uma vez em boa viagem Que é sempre renovador, né? Assistam todo o vídeo e deixem seus comentários Hoje é um sábado tranquilo Pós-feriado A galera tomando seus cuidados Curtindo mais a areia do que o mar Como é recomendado, né? A galera tomando seus cuidados E aí E aí E aí E aí E aí E aí As meninas batendo a bolinha dela Olha aí A maré nesse horário está baixa Mas a turma prefere as areias Com cuidado E aí 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 Vamos circular mais um pouco, vamos circular mais um pouco aqui pelas areias. Vamos mostrar a vocês tudo o que está acontecendo. O calçadão também é a área boa de estar, olha aí, calor gostoso da cidade. O calçadão também é a área boa de estar. Vamos circular no calçadão é muito bom. Os quiosques. Continuamos o nosso passeio. Calçadão e areia. Ora na areia, ora no calçadão. Deixem seus comentários. Não esqueçam de deixar seus comentários. Se você gostou. Céu nublado, mais calor. Gostosão. Boa viagem. A melhor, a mais linda praia da região. Vem pra cá. Vem pra cá. Até a próxima galera. Tchau. 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 Tchau.